Bom dia, pessoal! Trazendo mais um vídeo aqui para o canal. Hoje, mais uma inspiração de mesa posta. Hoje, uma mesa para o café da manhã para duas pessoas. Se você está chegando agora, seja muito bem-vindo. Se você já é meu inscrito, muito obrigado, gratidão por isso. Já deixe o seu like, já deixe o seu comentário e se você ainda não é inscrito, já se inscreva. Hoje, montei essa mesa para dois lugares, para o café da manhã. Usei essa base de MDF, com a capa branca, com os detalhes de flores em rosa. Usei o prato de sobremesa branco, pires e xícara na cor branca. Coloquei a faca e o garfo. Também usei a colher de chá branca e a colher de sobremesa em inox. Usei a taça transparente para iogurte. Deste lado, coloquei essas duas tacinhas com banana e aveia. No centro da mesa, coloquei os dois coraçõezinhos com bolachinhas e o arranjinho de flores. bem simplesinho. Deste lado, coloquei os pãezinhos, a manteiga e a geleia e também o açúcar. Já servi o café, vou servir tapioca e o iogurte. E essa foi a nossa mesa de café da manhã de hoje. O meu café da manhã de sábado. Espero que tenha servido de inspiração. Se você gostou, deixe o seu like. E se você passar aí no canal e deixar seu comentário, sua inscrição, seja bem-vindo e com certeza vou estar retribuindo todo o seu carinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau.